Hey Heroes! Eu sou o Apollo Hunter e esse é o Super Hero News, o nosso quadro de notícias sobre Marvel e DC Comics. Vamos ao vídeo! E a versão final de Batman vs Superman teve a sua duração revelada. O filme passará a ter 181 minutos, que equivale a 3 horas e 1 minuto. Serão 30 minutos de cenas inéditas de Batman vs Superman para maiores de 18 anos. O Blu-ray será lançado no dia 16 de julho nos Estados Unidos e custará 36 dólares. E foi confirmado que a Marvel terá 100% de controle na produção do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Kevin Feige confirmou que a Marvel terá total controle criativo sobre o filme. Ele disse que eles conhecem o pessoal da Sony faz bastante tempo e eles deram toda essa liberdade pra eles, o que ele gostou bastante. Acredito que isso será muito bom para nós fãs da Marvel, que ela vai poder fazer o que ela quiser sem interferência de ninguém. E já sabemos que sempre é um resultado muito bom. E já que estamos falando de Homem-Aranha, Tom Holland fez uma declaração dizendo que quando ele começou a gravar pra Civil War, ele não estava gostando de fazer o personagem. Ele disse que quando ele chegou lá as roupas não estavam sobre medidas pra ele, que só tinha uma roupa pra Homem-Aranha e a roupa era feita pra um dublê, e que pra ele ficava larga, ficava grande, e que ele estava muito descontente com tudo isso. Mas que com o passar do tempo foi dando tudo certo e deu esse resultado maravilhoso que a gente vai ver no filme. Novo trailer da versão animada de A Piada do Mortal foi revelado. Pra quem não sabe, A Piada Mortal é uma das melhores HQs do Batman, que é essa HQ aqui ó, que é maravilhosa, é incrível. A animação vai ter classificação indicativa para o maior de 17 anos de idade. E será lançada na San Diego Comic Con no dia 21 de julho. O novo trailer tem cenas bem fortes e bem bacanas, que envolvem bastante o clima da HQ. Com direito a risadas atemorizantes e maléficas, com muita pancadaria e muita brutalidade. E pra você assistir o trailer completo é só clicar no link que tá aqui na descrição, beleza? Chris Hemsworth, o nosso Thor, não gostou nada de ter ficado fora de Guerra Civil. Ele declarou que foi patética a decisão de tirar Thor e Hulk do filme. O ator até resolveu criar um vídeo ridicularizando toda essa situação. Mas é claro que tudo isso não passou de uma brincadeira só pra promover Guerra Civil. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sapeca esse like aqui embaixo pra ajudar a gente. Tudo certo por hoje? Então tchau! Música